Dizias olha pra mim Eu sempre a mila hora cheio de coisas nem te vi Dizias eu estou aqui E não deixes pra depois Não te esqueças de nós dois Por onde é que andei? Devia ter passado mais tempo contigo e não passei Pensava que era rei Agora sei que errei Por tudo o que não dei O tempo passou e não vai voltar mais Gastei o que tinha em coisas banais Falavas pra mim e não te ouvia Acordado à noite a dormir de dia Conquistar o mundo para te dar depois Mas esqueci que o tesouro maior era estarmos os dois Só damos valor quando é tarde demais Só damos valor quando é tarde demais Por onde é que andei? Devia ter passado mais tempo contigo e não passei Eu pensava que era rei Agora sei que errei Por tudo o que não dei Peço ao tempo que volte para trás Te traga de novo para junto de mim Não era suposto isto acabar assim Não eras do quadro que tinha pintado Passei os meus dias em modo de voo A olhar para uma tela em vez de olhar para ti Só damos valor quando é tarde demais Só damos valor quando é tarde demais Eu disse olha para mim Mas tu não vias ninguém Eu disse olha estou aqui E não deixes para depois Não te esqueças de nós dois Um copo mais cheio de vida vazia Vivias na nuvem de noite e de dia Pensavas que tinhas o tempo parado Deixaste que a vida te passe a seu lado Ai tantas saudades que eu tenho de ti Tentei acordar-te desculpa Mas não consegui Onde é que estás? Onde é que estás? Só damos valor quando é tarde demais O que é que só damos valor quando é tarde demais? Quando é tarde demais? Quando é tarde demais?